Tem aqui uma baixa assinada, que a gente vai aqui na colada manhã, que a gente está procurando aqui, na hora de hoje, mas na verdade ela vai amanhã a liberdade no Rio de Janeiro. Na liberdade no Rio de Janeiro a gente quer dar um presente no Rio. A gente quer dizer que o atelo do Flamengo não merece um centro de convenções, porque o Rio de Janeiro não precisa, não até o Flamengo, de um centro de convenções. Mas é muito importante, a gente está começando essa campanha, para todo mundo convidar, todo mundo, qualquer movimento, qualquer partido, qualquer espaço, para todo mundo convidar, amanhã no Buraco do Luz, que fica em São José, um barril branco, aquele centro que lá no, amanhã meio de 30, a gente está fazendo uma campanha para que o centro de convenções do seu lado Batista não seja construído no atelo do Flamengo, não é? Vai existir, não é? Então, vamos, enfim, vamos fazer isso. E é importante que cada um, de cada igreja, de cada escola, de cada universidade, pega essa folha, reproduza, mas até o domingo, que é dia do atelo cheio, estaremos no atelo do Flamengo, ficando 10 horas de manhã, em frente ao Castelinho, ali na praia do Flamengo. Vamos estar domingo ali, vamos nos espalhar pelo atelo, colhendo na turma, vamos para o Rio de Janeiro, debater aquilo que lhe pertence, porque esse governo tem medo da democracia. Esse governo não se remunha com quem paga, não se remunha com quem sonha. É isso que vai em jogo. Esse governo não conversa e não escuta quem tem utopia. Conversa quem tem conversa, quem tem grana na conta corrente e paga por um projeto de cidade. Não é essa cidade que não tem.